A vida de um desviado É um filho desesperado Longe da casa do pai É com muito sofrimento A vida de um desviado Sem paz e sem esperança Assim era o meu estado Minha Bíblia empoeirada Meu violão atirado Minha família chorando Eu preso pelo pecado Perdi toda a alegria Que eu tinha no coração Perdi a fé, a esperança E o gozo da salvação Perdi até minha árvore Esqueci da oração Com meu caderno de hino Nunca mais botei a mão Chorei, mas depois pensei Que Jesus Cristo por mim morreu Como fez o filho pródigo Assim me aconteceu Voltei pro caminho certo E o meu pai de braço aberto Alegre me recebeu Peguei de novo o caderno Afinei meu violão Oh, foda-me que eu tirei Despertei na oração Corri logo pra igreja Fui abraçar meus irmãos Toda alegria perdida Voltou pro meu coração Querido irmão A paz do Senhor Com todo amor 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 Mas do Senhor, irmão Trago mensagem de meu Deus amado Que no passado teve grande dor Com muita calma ele venceu a batalha Destruiu toda a muralha Pra salvar um pecador E todo aquele que acredita na palavra Venha Cristo que lhe salva E te abraça com amor Jesus te ama, meu irmão querido Tenha paciência na tribulação Não é preciso tu viver sempre ofendido Tu pode ser escolhido Pra morar lá em Sião Quantas belezas é morar com esse alguém Na Nova Jerusalém Na paz do Senhor, irmão Não é preciso tu viver sempre ofendido Ouvir um jovem falando O que na vida passou No seu tempo de criança Quando seu pai o deixou Partiu para a eternidade Sozinho ele ficou Levado por maus amigos Um viciado tornou Levado por maus amigos Um viciado tornou Prisioneiro, prisioneiro Jesus Cristo é teu advogado Não precisa com dinheiro insistir É somente pedir De joelhos dobrados Por muito tempo passou O jovem naquela prisão Vivendo angustiado Sem ter paz no coração Um certo de um pastor Naquela prisão chegou Abrindo a bíblia sagrada Para aquele jovem falou E aceitando a Cristo Nova criatura tornou Prisioneiro, prisioneiro Jesus Cristo é teu advogado Não precisa com dinheiro insistir É somente pedir De joelhos dobrados De joelhos dobrados Com o joelhos dobrados Casinha velha Casinha velha Onde eu morava Havia só tristeza E a pobreza Comigo habitava Eu era oprimido Eu era oprimido Sem consolação Mas Jesus Cristo agora Para sempre mora No meu coração Eu vou embora Para Jerusalém Estou convidando Quem quer ir também Cidade linda Que neste mundo Não existe igual Jerusalém Jerusalém Celestial Naquela casa velha Jamais eu voltarei E sobre a rocha eterna Um novo lar Eu edifiquei Agora estou liberto Não vivo Eu estou com Jesus Eu tenho a certeza Que Deus está comigo Eu vou embora Para Jerusalém Cres que eu convidando Quem quer ir também Cidade linda Que neste mundo Não existe igual Jerusalém Jerusalém Celestial Ondeıyor Apoio Apoio Amém. Na longa estrada a vagar, o filho ingrato foi, levando tudo que era seu, deixando só o pai, a percorrer caminhos seus amigos encontrou. Gostando tudo que era seu, e assim tudo acabou. Passou então a conviver, lá entre os animais, e nada tinha pra comer. Tão longe de seu pai, a procurar por compaixão, ou pão para comer. Ninguém o quis salariar, ficando a sofrer. Ainda persistiu assim, tão longe de seu pai. Vem a sofrer de fome então, sozinho ele se vai. É solitário a penar, um dia resolveu. Voltar a casa paternal, seu pai o recebeu. Amigo, tu precisas de Cristo a salvação. Basta somente crer e se terás o seu perdão. Não deves demorar, vem hoje a Jesus. Que por teus pecados morreu lá numa cruz. Contra o pecado devemos lutar. Contra a maldade devemos triunfar. Nós queremos vencer e não morrer. E as almas para Cristo queremos devolver. E as almas para Cristo queremos devolver. Ainda está aberta a porta da salvação. Jesus é esta porta e oferece-te perdão. Venha sem demorar, buscar a salvação. E Cristo atenderá o amor da oração. Contra o pecado devemos lutar. Contra a maldade devemos triunfar. Nós queremos vencer e não morrer. E as almas para Cristo queremos devolver. E as almas para Cristo queremos devolver. E as almas para Cristo queremos devolver. Nós queremos vencer e não morrer. O ordo do gel se mande entre as árvores e flor. Nas noites serenas e frias, ali estava o meu Senhor. Talvez em profundo silêncio, ao redor tudo a dormir. Jesus Cristo, em grande agonia, a sofrer ali por mim. Estando com os seus discípulos, naquele jardim sem luz. Vizia, vê lá e pôs comigo, sentindo já a dor na luz. Ali, deixando-os um momento, mais à frente foi orar. Em grandes gotas de sangue, seu suor chegou a tornar. Voltando, Senhor, aos discípulos, o rinho nos encontrou. De grandes tristezas vencidos, sem forças e sem mais rigor. A sós testava o Senhor, intensamente a orar. Quando então do céu veio um anjo, vindo para o confortar. Chegando a hora de Cristo, ser entregue ao pecador. Como um cordeirinho que mudou, diante do tosqueador. Assim, foi levado meu Senhor, a sofrer em meu lugar. Tudo fez pra me salvar. Velho crente, aceite a voz do Senhor. Nesta vida tu levou, bastante perseguição. De aflição, pra seguir nosso Jesus. Porém, foste sempre em luz, Deus te guarde, meu irmão. Quantas vezes tu fostes injuriado, mas conservaste humilhado. Levando contigo, levando contigo a cruz. E a fé em Deus, levaste sempre contigo. Em Cristo fizeste abrigo, e nas trevas foste luz. Velho crente, caminho da humildade. Espelho da mocidade, nunca tiveste um rival. Eu te agradeço, de todo o meu coração. Quero estar contigo então, na mansão celestial. Jesus Cristo, morreste e ressuscitaste. Com teu sangue tu curaste, este querido irmão. Que agradeço, e a ti faço um pedido. Queremos morar contigo, na tua eterna mansão. Palma triste, que está sem esperança. Descontente e afligida pela dor. Lembras-tu que lá no céu existe alguém? Que é que chama, contempla e amor. Jesus Cristo, que morreu, crucificado. Para dar ao homem fim o seu perdão. Venturado no madeiro inocente, Pra salvar a toda gente, e aceitar o seu perdão. Venturado no madeiro inocente, Pra salvar a toda gente, e aceitar o seu perdão. Venturado no madeiro inocente, e aceitar o seu perdão. Pois sua morte tão cruela no calvário, foi somente pra nos dar o seu perdão. Tua vida para Deus é tão preciosa. Tua vida para Deus é tão preciosa. Satanás não tem direito em você. Não tem direito até particularmente além do que coração de Tchau, tchau. Tchau, tchau. A santa igreja vai subir, com Cristo vai reinar, no céu eternamente, pois salvos irão morar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Pois salvos irão morar. Tchau, tchau. Vamos irmãos, o evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Vamos irmãos, o evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Hoje é salvo lavado e remido, pelo sangue de nosso Senhor. Mas herdeiro e filho de Deus, porque Cristo por ti já venceu. Vamos irmãos, o evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Vamos irmãos, o evangelho de Cristo pregar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar. Estas almas estão esperando, de Jesus salvação aceitar Ó meus irmãos, quero aqui me despedir Com este hino que agora vou cantar Dizendo a todos a paz do Senhor Que Deus nos guarde sempre na paz e amor Se não puder aqui voltar de novo Vou rever os meus irmãos ali no céu Porque ali nunca nós separaremos E viveremos como nosso Salvador Até aqui a vida é passageira É no céu que iremos receber A recompensa que será a vida eterna E a coroa que Jesus nos prometeu E se aqui não puder voltar de novo Vou rever os meus irmãos ali no céu E a festa então será maior que esta Pela vitória que Jesus nos concedeu